Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas É o DJ Good Dog, é o bloco da putaria Tu joga pra trás, tu costa em coxa Tu costa em coxa DJ do baile te sarra piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás Tu costa em coxa Se liga na minha visão que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra 17 vezes e vai embora ser capaço Vem pro ele pra 17 vezes e vai embora ser capaço Vem pro ele pra 17 vezes e vai embora ser capaço Vem pro ele pra 17 vezes e vai embora ser capaço Vem pro ele pra 17 vezes e vai embora ser capaço O bonde tá passando, putaria começou mulher Joga essa rafeta, hoje a trofa quer caô Se ficar balançando vai ganhar sua pirocada Vem pro ele pra 17 vezes e vai embora ser capaço Aê, 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 é o que dificulta de Vem pro ele pra 17 vezes e vai embora ser capaço Vem pro ele pra 17 vezes e vai embora ser capaço A CIDADE NO BRASIL